Essa aqui todo mundo conhece, pode cantar junto, vamos pra cima Quando eu venho aqui, eu vá brindar, eu não vim pra 또 Eu fui de festa no praia, ela sorri pra mim Se euаться, eu te dê ela, só pode estar aqui Ela tem carro importado, telefone, celular Eu só tenho papo, eu também抱ico Eu falo tudo que ela gosta de pintar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu tô levando tudo que ela gosta de escutar E deve ser por isso que ela vem me procurar O pai dela ri de mim porque o meu carro é popular E dá-me doar uma notícia de desanilhar Eu nunca fiz no seu tempo, eu não quero nem confiar Quem é seu pai? É fim de festa, olha o braço, olha o braço Você voa a noite inteira, ela só gosta Fala que ela tem carro importado, telefone e celular Eu só tenho uma magrela Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar E deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar E deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo tudo que ela vem me procurar Eu falo tudo que ela vem me procurar Muito muito obrigado né? Obrigado.